Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Naquele salão de dança, a primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali Eu fiquei até suspenso, eu nem sei o que eu senti Você me deu um sorriso, eu correspondi Entre aquele sorriso começou uma atração Convidei-a pra dançar, pra ter uma ocasião E naquela contra-dança surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim e apertava a minha mão Eu pensei comigo mesmo, está ficando urbano Eu fui e perguntei a ela, onde mora você? Eu moro aqui bem pertinho, fácil de se aprender Amanhã, durante o dia, você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais, eu apresento ele a você O véio vai ficar contente em te conhecer Aquela noite saudosa, para mim não volta mais Já vi menina reitosa, mas igual a este irmão O vestido vermelhinho, laçou de fita atrás Aquele rosto coriado, ele alçava de mal Menina, esse teu jeitinho machucou os rapazes Está me machucando, vou moçar Pra encurtar o fim da história, vou contar o resultado Daquele dia pra cá, muitas coisas tem passado Eu falei com o pai dela, já ficamos combinados Cozemos nossa aliança, registro nosso noivado Agora estamos esperando, é um prazo marcado Eu falei com o pai dela, já ficamos combinados